A CIDADE NO BRASIL As forças de Unsteel e o CIA estão prontas para lançarem uma campanha militar juntas. A força militar coletiva dos dois exércitos será chamada de Forças Aliadas. A campanha será chamada de Campanha Ofensiva nº 4101. O objetivo desta operação é assegurar uma passagem aquática para as Forças Aliadas. Para assegurarmos este canal, as Forças Belcas ocupando o Canal de Futuro devem ser eliminadas. Vocês poderão escolher sua missão nesta operação conjunta. A Campanha Ofensiva nº 4101 terá as seguintes três missões aéreas. Primeiro, temos a Operação Geonigos. Esta será uma missão Terra-Ar Solo, onde o objetivo é eliminar o Esquadrão Belca, as instalações portuárias e armas presentes na área. A próxima é a Operação Houndheimer. Esta é uma missão Ar-Terra, onde o objetivo é destruir a Frota Belca, as instalações portuárias e armas na área. E a última missão é chamada Operação Kostner. Esta é uma missão de escolta, onde o objetivo é proteger a terceira frota naval de Ocea, incluindo o novíssimo porta-aviões Kestrel, o qual estará fazendo sua primeira missão. Antecipamos grande resistência das Forças Belcas nas três missões. Escolham cuidadosamente a missão que vocês querem participar. Isso é tudo. Esquadrão Galm, iniciando a Operação. Eliminem os inimigos ao norte do canal. Esse é o sinal de nosso contra-ataque. Eu esperei muito tempo por esse dia. Esse é um obstáculo importante. Se quisermos libertar o Ocea, falhar não é uma opção. Essa é a passagem para a liberdade. Se conseguirmos passar, vamos mudar o rumo do conflito. Aeronaves inimigas fixadas no radar. Todas as unidades preparem-se. Eles já estão aqui. Eles foram mais rápidos do que estimamos. Mas ainda na nossa margem de ir. Atacando as Forças Aliadas. Hoje de águia para o Esquadrão Galm. Destruam todas as Forças Belcas situadas no corpo. Abram a passagem para a Flota Aliada. Eles estão bem juntinhos. Aposto que poderíamos destruí-los de uma vez só. Cypher, não subestime os Belcas. Eles farão qualquer coisa para proteger este canal. Forte inimiga avançando para o norte. Em direção ao canal. Cuidado. O inimigo está mirando em você. O Esquadrão Galm está atacando as Forças Belcas. Outras unidades vão dar suporte. Está tudo em chamas. Galm 1, estou ansioso pela nossa recompensa de hoje. Aeronávias de Ústio se aproximando. Todos os navios, ataquem! Cypher, vamos acabar com estes navios. Nós fizemos o nosso botão principal. Não podemos avançar. Nossa artilha anti-aíra foi danificada. Não podemos contra-atacar. A ponte é destruída. Estamos afundando. Evacuem o navio. Galm 1 e Galm 2. As forças inimigas foram quase eliminadas. Continuem. A frota Belca e as forças terrestres foram eliminadas. Ótimo trabalho, Esquadrão Galm. Isso deve fazer com que sua próxima missão seja bem mais fácil. Aqui é o comandante Wicker, do Kestrel. Nós agradecemos o seu excelente suporte aéreo. A Operação Houndhammer foi um sucesso. Não precisamos nem mencionar que suas ações contribuíram bastante para o sucesso da campanha número 4101. A captura desta passagem naval é um ganho inestimável para as nossas forças. A Operação Houndopia e a advance do Kestrel. A Operação Hound payoff-se. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal